Obrigada, tá, Jefferson? Um abraço aí pra todo mundo. 7 horas e 44 minutos. Vamos falar agora do caso Anikherdi, que olha, cada vez que a história avança, né, impressionante. A polícia confirmou que o corpo encontrado, enterrado numa garagem em Teresópolis, na região serrana, é mesmo da advogada. Inclusive, gente, a comprovação foi por exame da arcada dentária. Vamos falar com o Carlos Miranda, que vem acompanhando esse caso também. Né, Carlos? Quais as informações? Bom dia pra você. Bom dia. Oi, Silvana. Bom dia pra você, pra Ana Paula e pra quem acompanha a gente aqui no Bom Dia Rio. E, olha, a informação que eu tenho é que o corpo ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal aqui de Petrópolis. E o delegado, ele confirmou ontem, né, que realmente se trata do corpo de Anikherdi. Isso depois de um exame da arcada dentária dela. Esse exame foi feito por uma equipe que veio a Petrópolis especialmente pra fazer esse exame, né, pra poder comprovar a identidade da advogada. Bom, a polícia também fez uma perícia no motel no distrito de Itaipava, onde Lorival Fadica disse que matou Anik. Fez também uma perícia na casa de Lorival, onde o corpo foi encontrado na quarta-feira. A polícia, inclusive, passou um scanner pela garagem onde o corpo estava concretado, lá no município de Teresópolis. E houve também uma busca e apreensão na casa de Benjamin Herdi. Isso porque Lorival disse que imagens e áudios de uma câmera de segurança da casa de Benjamin podem comprovar que ele era o mandante do crime. O delegado falou com a gente sobre essa busca. Vamos ouvir. A conversa deles negociando a suposta morte teria sido gravada pela câmera que ficava na sala da casa do viúvo. Então, nós fomos na casa pra arrecadar o chip de memória dessa câmera. Olha, a defesa de Benjamin Herdi disse que esse é um ato de desespero, de crueldade, de Lorival Fadica, que tenta incriminar Benjamin, e que, inclusive, ele será processado. Bom, agora a polícia vai tentar, através do exame de necropsia, lá no Instituto Médico Legal, entender como e quando a Anique morreu. A advogada desapareceu no dia 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez em um shopping aqui do centro de Petrópolis. Depois disso, foi pedido um resgate de 4 milhões e 600 mil reais para o marido dela. Benjamin chegou a fazer o pagamento, mas depois foi comprovado que a Anique não tinha sido sequestrada. Na verdade, tudo teria sido arquitetado por Lorival Fadica, que confessou o crime, que confessou ter matado ela. Há também uma investigação sobre a mulher e os filhos de Lorival Fadica, que também teriam participação nesse crime. Voltamos aos dois. Tchau, tchau.